Agora, falando de Tiago, sobre a briga, vocês tiveram a oportunidade, vocês viram cena a cena de como foi a briga? Foi no ao vivo. É, eu vi. Mas como vocês têm 24 horas e tal, vocês devem ter conseguido ver o restante. Por um outro ângulo. Por um outro ângulo. E aí eu vi que talvez você venha, não sei se você ou você vai fazer a defesa dele, estou à disposição dele. Foi você, né? Foi eu. Eu também coloquei que estava à disposição e nós estamos, ele sabe, os ADM dele sabem. Só que a gente quer, a gente não vai ficar indo lá atrás dele atrapalhando, porque às vezes ele quer descansar um pouco a cabeça, pensar no que vai fazer, para depois fazer. Mas ele sabe que nós estamos à disposição. Eu acho que ele é igual eu. Ele quer ver ver esses dias aí. Pô, saiu na sexta, cara, deixa o cara ver ver até segunda, segunda ele vai... Segunda é dia na hora de conversar. A gente sabe que a gente está aqui, sem precisar de qualquer coisa. Já falou dos nossos interesses com ele de ajudar. Ele quer sim, ele aceitou as ajudas. Ele falou que quer trabalhar. Já conseguimos algumas coisas para ele, para fazer. Estamos esperando só ele vir, para poder acertar detalhes de tudo. Coisa de trabalho. De trabalho. Ai, que bom. Vocês, então, não tiveram contato nenhum com o Thiago Ramos. Não, falar pessoalmente. Não, eu falei, eles me responderam no Instagram, você também. Ah, no Instagram sim, mas pessoalmente não. E assim, o Cadu por telefone, logo quando eu acordei já foi desesperada. Achou ele, bora, cadê ele, traz ele. É, porque ele foi encontrar. Onde ele estava? Ele estava na casa de amigos ali, ele saiu só para tirar fotos, por isso que ele estava descalço. Gente, o menino saiu para tirar foto com os pães descalços, já falaram que a emissora jogou ele no meio da rua nada disso. Mas eu não gostei do que a Record fez com ele, tá? Vai ficar até brava com ele. Eles emitiram uma nota dizendo que ofereceram um hotel e que ele se expulsou. Não, não estou falando disso, não. Estou falando da expulsão. Ah! Apoio deram, sim, imagina se... Você acha que não deveriam ter esse expulso? Eles foram incoerentes, eles não tiveram... Vou falar essa palavra, pode falar? Pode falar. Do Nordeste, culhão para sustentar. Porque quem era para sair, quem agrediu foi o Chai. Eles ficaram com medo de colocar só o Chai para fora e eles não aguentaram a pressão dos fãs de Debonia e de Chai. E o pessoal falou, ah, tinha que pôr os dois, porque o Thiago não agrediu ele. Mas a garrafa, eu vi só a garrafa. A garrafa no outro ângulo dava para ver, não pegou. O que eles fazem é que na hora que o Chai coloca o braço para fazer assim nele, ele coloca a mão. E nessa hora a mão dele, ao que me parece na imagem, pega no rosto do Chai. Mas assim, ele foi defender da cotovelada. Então, é isso. Agora, a garrafa não. A garrafa ele fez assim, sim, mas sequer pegou. E antes disso, o Chai já tinha empurrado ele. Antes dessa garrafa, o Chai empurrou ele. Nessa mesma noite em outra? Antes. Alguns segundos antes. A Deolane estava entrando na casa, coitada. Ela estava voltando, eu não percebi nem a volta dela. Voltou, não deu nem para comemorar. E a outra ainda falando, expulsa a Deolane. Sem recado, a Deolane não estava na briga. Não, eu tinha que expulsa. Eu fiquei assim, mulher. Eu vi, eu vi. Ela não quase expulsa a Deolane. Tem que expulsar a Deolane. Eu falei, é, a Deolane não estava na briga. Ele sabe, para defender a briga. Ele tira a máscara, são vocês. Mas teve uma cusparada do Tiago, não teve? Mas o Chai cuspiu primeiro, é que as câmeras não mostram. O Chai cuspiu, o Tiago cuspiu em seguida. Aí, se cuspiram, eu não vi não. Eu estava no estádio de Deolane. É porque eles têm a visão de todos os homens. Os fãs me mostraram, porque aparentemente parece que foi o Tiago que cuspiu primeiro, mas não foi. Olha, eu vou falar uma coisa que a gente não vê os fãs bem. Então vocês têm olhos espalhados por todos os lados. Basta colocar uma mensagem. Gente, o que aconteceu aqui? Chega a print, prova, vídeo, áudio. De três gerações. Eu vou falar para vocês. Olha, eu amo meus fãs. Uma coisa que ontem eu chorei muito foi por causa dos fãs. Porque eles gostam muito da forma... Olha, eu não vou mentir, eu gosto de todos os participantes que estão com a Deolane. Mas a forma como o Tiago defendia a Deolane... Eu quero até chorar, eu não vou chorar agora. Mas a forma como o Tiago defendia a Deolane era uma coisa que me tranquilizava. A Deolane estava no meio das brigas, o Tiago sempre estava lá. Então eu imagino os fãs, quando souberam, da expulsão, nossa, aquilo me destruiu por dentro. Me destruiu. Eu não fui muito na internet falar, porque eu ia acabar xingando emissoras, xingando pessoas que não tinham nada a ver, produção, tudo. E eu não sei direito como funcionam as regras da produção, da emissora. Eu sei que a gente tem que seguir regras. Mas aquilo me destruiu. Eu senti impotência. Eu me senti impotente de não poder fazer nada. Pode falar. Em algum momento vocês chipavam Deolane e Tiago? Sim, cara. Eu queria que eles começassem um romance, que aí paravam menos de brigar. E eu ia se amar, cara. Eu ia se amar, porque é apaixonado, briga menos. Passa amor, não passa guerra, né? Mas ela não queria saber disso, não. Ela falou que já cortou o lado de cara. Gente, que coisa, eu tô feliz, cara. Queria. Você acha que tem alguém ali da turma que vá defendê-la da forma como o Tiago defendia? Acho que só a Bia. Acho que a Bia, ela não tem medo. Ela é igual o Tiago. Ela vai pra cima. A Bia, a Daiane, com a idade dela. Por isso que quando a Deolane falou, nossa, quando você entrou, eu lembrei tanto da Daiane, que a Daiane era assim, magrinha, daquele jeito. Continuou, magrinha. Continuou daquele jeito. Continuou daquele jeito.